Olá amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19.1 em HD. E olha, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 92378028, mande pra cá sua mensagem, pode ser texto, pode ser vídeo, tá bom? Você inclusive pode participar hoje ainda do sorteio aqui da TV Alternativa, manda pra cá sua frase, eu quero participar do sorteio do programa Shopping Tudo da TV Alternativa, é muito fácil, daqui a pouquinho vamos sortear um cheque, compras, também tem o quê? Um kit, né? Uma estante, uma estante lá de um capacete e também camisa, né? Duas camisas da TV Alternativa, é isso aí, já já. Beneficiários do programa Auxílio Brasil são convocados para atualização cadastral em São José de Ribamar, Buracos de Lama causam transtornos, Rua Nova, é Rua na Vila Luizão em São Luís, Residencial Manaíra em Paço Blumeá recebe novas ruas pavimentadas e ainda a beleza do Bumba Boi, é da Madre Deus, quem há aqui há mais de 30 anos, 130 anos, festeja no Maranhão. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Eu sou Wagner Silva e este é o seu programa Comunidade Urgente. Claro, você é nosso convidado especial, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp, mandando para cá a sua mensagem. Pode ser texto, pode ser vídeo, você inclusive pode ser o nosso repórter na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, tá bom? Olha, gente, a Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ribamar está convocando todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, para atualização do cadastro de acompanhamento das condicionalidades, atualização do cadastro. Vai acontecer neste sábado, dia 4, a partir das 8 da manhã, em todas as unidades básicas de saúde do município. Os beneficiários precisam levar RG, comprovante de residência e o cartão do SUS. Está aí, aproveite, não perca a oportunidade de se recadastrar, atualização cadastral. Você não pode perder, atualização cadastral do programa Auxílio Brasil em São José de Ribamar, tá? Vai lá. Olha, dois homens foram presos no aeroporto Marechal Cunha Machado, em São Luís, com 500 gramas de cocaína, 5 quilos de crack e 7,5 quilos de maconha. Estavam preparados, né? Os policiais encontraram aí as drogas escondidas em livros que estavam em uma caixa. E, de acordo com a Polícia Civil do Maranhão, os entorpecentes vinham da cidade do Rio Branco, no Acre, para a capital maranhense. Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante e autuados pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Aí, ó, realmente o pessoal estava, né, o pessoal que gosta de ler, né, o pessoal que gosta de se informar bastante, né. Aí vai ver o livro cheio de coisas, né, que não dão o mesmo efeito do livro, hein, gente. São efeitos totalmente adversos aí, né. É isso. Preparado, né. A polícia foi lá e, será que foi denúncia? Ou, na hora que passou lá, acusou lá, tem cantos, falejadores no aeroporto? Não, né. Denúncia, né. Aí. A leitura é outra aí, né. E no próximo bloco você vai ver, buracos e lama causam transtornos na rua, na Vila Luizão, em São Luiz. E ainda a residencial Naíra, Manaíra, em Passo do Meá, recebe novas pavimentações. Já, já, aqui no Comunidade Urgente.